Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer, falar minhas primeiras impressões de algumas amostras que eu tenho de alguns perfumes. Uma pessoa pediu que falasse desse daqui, né, que é o Valentino Dona Aqua. E eu vou aproveitar pra fazer uma comparação entre esses dois aqui, que é o Valentino Dona, o normal, e o Valentino Dona Aqua. Então, quanto ao Valentino Dona Aqua, tem muito sol aqui hoje, quanto ao Valentino Dona Aqua, quer dizer água, e isso aqui de água não tem nada, né? Esse perfume é bem forte, ele exala muito, ele fixa muito, e ele é super doce. Gente, ele é muito, muito doce esse perfume. Eu acho que ele é mais doce até do que o Valentino Dona, eu tenho a impressão que ele é bem mais doce, bem mais açucarado. Ele tem pera, tem jasmin, né, na sua composição, acho que essa nota de pera dele dá saída, que deixa essa nota de saída bem, bem doce, bem açucarada. E aqui, o que é que eles escreveram? Aqui eles escreveram que é uma fragrância petilhante. Nossa, o povo exagera na descrição do perfume, eles falam que é um clash olfatif, que quer dizer o quê? Um tapa na cara? Que é um tapa na cara olfativo, de uma assinatura, eu não lembro como é que fala isso aqui em português, de uma assinatura Valentino, de Valentino. Então, pra dizer que é o tapa na cara do Valentino. Aí, aqui ele escreve, primeiro, no frescor crocante de uma amêndoa verde misturada, notas suculentas de pera congelada. Juro, tá escrito aqui. Poirgivre, pera congelada. Contrastado com calor suave, aveludado, de um acorde de rosa, frangipaní, que é uma flor, aos assentos torrados de fava tonka. É a fava tonka torrada aqui, tá? Uma harmonia perfeita entre frescor e gourmandise, encarnação de equilíbrio sutil de elegância à la italiana. Uau, trágica! Então, vamos à elegância à la italiana. Gente, ele é muito doce esse perfume, então se a elegância italiana é isso, então vamos lá, né? Ele é bem doce, ele... Aqui, quando ele fala equilíbrio sutil, olha, sinceramente, eu não acho esse aqui nada de sutil, esse perfume é muito forte, tá? Ele é muito, muito forte. Quem comprar esse perfume achando que é água, esqueça. Não tem nenhuma água aqui. Ele é muito forte, ele é muito doce. Ele é muito bom. Com certeza, assim, quem ama perfume doce vai gostar, tem o menor problema. Ele exala pra caramba, ele fixa pra caramba. Então, acho que os apreciadores vão gostar de... Quem gosta de perfume doce, perfume bomba, perfume que chama atenção, vai gostar dele desse aqui sempre. Então, esse daqui que foi lançado primeiro, né? Foi lançado antes desse daqui. Esse daqui eu acho que foi lançado esse ano, sei lá, ano passado. Não tô lembrado agora, não, não tem. Esse daqui, o que que ele fala? É uma fragrância italiana... Coloca aqui pra quem conseguir ler em francês, tá aqui, ó. É uma fragrância italiana chipré, a escritura sensual e luminosa. A begamota fusante, uau! Gente, como é que eu traduzo isso em sangue em português? A iris pálida, bom. E a feminidade. Gente, eu não sei mais falar português. Esqueci. É, charnelé carnal, né? Da essência de rosa. E tem notas de couro com patchouli. Então, né, couro com patchouli, mais o... Bergamota e tudo. Então, seria um doce chipré. E esse aqui, um doce... Um doce frutal, né? Vamos dizer. Seria mais ou menos isso. Então, esse daqui, ele tem mais patchouli e esse aqui tem mais fruta. A predominância dele é de fruta. Esse aqui é a predominância do patchouli com esse couro. Esse aqui exala também demais. Ele exala muito, ele fixa muito. É perfume... É bomba atômica esse daqui. E esse é muito forte também. É... Esses dois perfumes, os dois, apesar de eles serem diferentes... Curiosamente, os dois me lembraram o La Vie Bela. É como se eles tivessem separado a pirâmide olfativa do La Vie Bela e tivessem fabricado dois perfumes. Então, uma parte da pirâmide olfativa do La Vie Bela daria isso e a outra parte daria isso. Os dois me lembram o La Vie Bela, não sei porquê. Porém, os dois são diferentes. Então, eu imagino que são notas muito semelhantes. Quem gosta do La Vie Bela vai gostar desses dois aqui, com certeza. Não tenha a menor dúvida. Quem gosta de perfume forte, perfume doce, perfume pra chamar atenção, pode comprar na boa esse aqui, que você não vai se arrepender. Esse aqui... Esse aqui é tudo isso. Ele é tudo isso mesmo. Então, o Valentino Dono e o Valentino Dona Aqua. Aqui de água, como eu falei, não tem nada. Esse aqui é muito forte. Quem comprar achando que é fresco pra ser usado no verão, assim, quem quiser, usa quando quiser, né? Mas ele é forte, tá? É um perfume forte. Não é um perfume com cheiro de água, não. Esse aqui é o Jean L'Avon, que é uma marca que eu limpejo. Ninguém falando dele, mas é uma marca muito, muito antiga de perfume. Muito antiga mesmo. Então, esse aqui, ele foi lançado... Qual o nome desse perfume, gente? Couture. Jean L'Avon Couture, s'appelle... Couture, o nome dele. Então, esse aqui, Jean L'Avon Couture, ele foi lançado em 2012. É um floral aquático. Porém, ele, apesar de ser um floral aquático, ele também é um perfume forte, tá? Não é levinho, fresquinho, não. É um perfume forte mesmo. Não é doce, tá? Em vista de outros, assim, quem estiver procurando perfume mais diferentão, experimenta esse daqui, mas, assim, pra comprar no escuro eu não aconselho, porque ele é um pouco diferente mesmo do que a gente tá acostumado, assim, da maioria dos perfumes do comércio. Não que seja um perfume difícil de usar, nem nada, mas... Ele é mais original, ele é mais trabalhado e ele tem uma certa evolução também. E eu acho que na pele ele tem muito cheiro, assim, de um creme hidratante, mas, assim, eu não sei dizer qual creme hidratante. Ele me lembra muito cheiro de creme hidratante, mas o qual, não sei, não tô lembrada agora. Eu diria que ele é um perfume bom, mas é um perfume diferente, é um perfume meio estranho, mas é bom, dá pra usar na boa. É, não tem nenhuma nota aqui insuportável, pelo menos, pra mim, né, nada foi insuportável aqui que eu não conseguisse usar. É, não tem especiarias, nada disso. Então, ele tem folha de violeta, framboesa e nota aquática, já na nota de saída. Eu não sinto muito, não, sinceramente, essa nota aquática dele, sinceramente, não acho tão, tão... Pra mim, a folha de violeta é bem mais, bem mais presente. E as notas de centro são magnolia e pivouane. E as notas de base são musk e cedro. Então, é um perfume interessante, entendeu? É um perfume diferente, é um perfume mais original. Ele é original mesmo, eu não lembro de nenhum perfume que pareça com ele. E ele é um perfume, assim, pra quem não quer mais usar perfume doce, quem não gosta de perfume doce, eu aconselho, experimenta esse daqui. Ele é bem original, ele é diferente, ele não é amadeirado, ele não é... Como é que se diz? Cítrico? Ele não é amadeirado, ele não é cítrico, é um floral. Mas, assim, eu diria que é um floral mais moderno, mais, sei lá, mais vanguarda. Alguma coisa nesse estilo, assim. Então, é o Jean Lavant... Oh, meu Deus, não consigo falar o nome do homem. Jean Lavant Couture. Lavant, voilà. É esse aqui. E esse aqui é a embalagem dele. Jean... Jean... Eu falo Jean, mas Jean Lavant Couture. Outro perfume muito gostosinho aqui, que ninguém fala dele, é o Repetoo. Repetoo é... Esse aqui foi o primeiro perfume lançado da marca, né? Que é um eau de toalete. Eles lançaram primeiro um eau de toalete pra depois lançar um perfume. Essa marca aqui é uma marca de roupas de balé, né? Eles fazem sapatilha de balé. Aquela roupa completa, assim, da bailarina. Então, essa marca é a marca que fabrica roupas de dançarina, né? De balé e tal. E aí, quando foi em 2013, eles lançaram o primeiro perfume deles, que é esse daqui. Bom, aqui não tem a fotinha dele. Tá escrito aqui, né? Le premier parfum de la maison Repetoo. Então, então ele tem aqui como notas de topo, pera, flor de cerejeira. As notas de centro são essência de rosa, flor de laranjeira. E as notas de fundo são baunilha e madeiras ambaradas, né? Vamos dizer. É um perfume muito fresco, muito gostoso. Ele tem a cara da primavera, esse perfume tem... É um perfume bem primaverinho mesmo, um perfume muito bom de usar. Bem fresco, super agradável. Ele é ligeiramente atalcado, mas bem, bem ligeiramente mesmo. É bem fresquinho, frutal, doce, mas o doce dele é um doce fresco, suave. Nada que suba pra cabeça, nada demais. E ele fixa bem. Apesar de tudo, apesar de ser um perfume leve e fresco, ele tem uma fixação até boa. Então, esse é o repetor. Vou colocar uma foto do frasco pra vocês verem. Esse aqui é muito bom pro verão, pra primavera. Pra quem gosta de perfuminhas mais frescos, vai gostar desse daqui com certeza. Ele é muito agradável. Esse aqui é o Flower Bomb de Victor Ruff. Esse aqui é o Eau de Parfum Extreme. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou uma fã incondicional do Flower Bomb. Há 200 anos atrás eu já tinha o Flower Bomb, o normal, né? Esse daqui eu não cheguei a ter e tal, mas acho que eu prefiro o primeiro ainda. E ele é um irmão do La Vie est Bella. Ele é muito parecido com o La Vie est Bella. Sei lá qual do La Vie est Bella. Imagina um La Vie est Bella... Sei lá, mais forte, mas sei lá. E ele é mais um irmão do La Vie est Bella, né? Pra quem gosta do La Vie est Bella, com certeza vai gostar desse daqui. Porque segue a linha. Perfume doce mesmo. É um perfume noturno. Esse daqui eu acho que é um perfume mais noturno. Não acho que seja um perfume pro dia. Pro verão, bom, se você usar pouco, tudo bem. Mas é um perfume mais que é capaz de... Que não dá muito certo pro calor. Então esse aqui é o Victor Ruffer Flower Bomb. Eu adoro Flower Bomb. Adoro Flower Bomb. Nossa, sou muito fã dessa marca. E o bombom também. Acho linda a embalagem. Eu tenho muita vontade de comprar o bombom só pela embalagem. Esse aqui é um Zadig Voter. Não sei se é... Ai, não sei como é que pronuncia esse Zadig. Não sei se é... Não consigo falar. Não sei se é Zadig Evoltaire. Ou se é Zadig Evoltaire. Não sei pronunciar esse Zadig aqui. Não sei como eles falam. Aqui é uma marca de roupa, né? Eles lançaram esse perfume aqui em 2009. E tem um outro já, um lançamento mais recente. Mas bom, eu tô com esse daqui, né? Com essa amostra aqui. Tem um lançamento mais recente deles também que eu achei bem interessante. Esse perfume, gente, ele tem cheiro de sabonete. Mas sabonete, sabonete, sabonete. Cheiro de sabonete luxo, cheiro de banho tomado esse perfume. E ele tem um preço muito bom. Dá pra achar ele num preço bem bom. Então esse daqui, como notas de saída, ele tem jasmin, flor de laranjeiras. Mais uma vez. Ele tem patchouli, amêndoa e leite. Ele tem leite, né? Mas sei lá, eu não sei se eu sinto esse leite, não. No fundo ele tem musk, sandalo, tonka, âmbar e baunilha. Então é um perfume, assim, muito, muito, muito fresco. Muito fresco, mas assim, ele é muito forte, tá? Ele não é fresco do tipo levinho, não. Ele é fresco do tipo forte. Ele tem cheiro de sabonete, gente. Cheiro de sabonete, cheiro de banho tomado. E é isso. Eles chamaram La Purté. É... A pureza, né? Se chama. Tome um La Pureza. Então pra falar que é um perfume que tem cheiro de limpeza mesmo. Eles, no quesito cheiro de limpeza, olha. Eles conseguiram interpretar bem o cheiro da tal da limpeza. Tá aqui. O Zadig Voté, tome um La Purté. Esse aqui é o Eau de Cartier Gout de Rosa. Que é uma delícia esse perfume. Ele é muito, muito bom. Quem gosta do cheiro de rosa, nossa, esse perfume é muito bom. Ele é delicado, ele é jovial. Pra quem gosta de perfume com cheiro de rosa, mas acha que os perfumes com cheiro de rosa são... Tem cheiro de vó, cheiro de velha. Esse daqui, ele é bem jovial, tá? Ele é bem moderno, bem jovial. Gente, o sol tá tão forte hoje aqui. Eu nem sei se tá bom a imagem. Ele é muito suave, muito elegante, muito agradável. O cheiro dele é maravilhoso. Tem o fundinho levemente adocicado. Ele é muito bom. Pra quem gosta de cheiro de rosa, vai amar esse perfume. Porém, porém, ele tem um porém. Ele não fixa nada. Pelo menos na minha pele. Eu tenho um problema com essa marca Cartier. Tem vários perfumes dessa marca que... Gente, eles somem na minha pele. Eu não me dou bem com essa marca, não. Não adianta. Talvez o La Pantera seja diferente. Acho que é o único mesmo que dura um pouquinho mais na minha pele, o La Pantera. Mas... É... Sempre esses perfumes da marca Cartier, sei lá. Sempre me decepcionam quanto à fixação. E sim... Ele some. É muito bom, mas... Some. Some, some, some. Mas ele é muito, muito bom. Quem gosta de perfume floral, quem gosta de perfume com cheiro de rosa, quem gosta de perfume pra usar no dia a dia, pra usar no calor, pode experimentar esse daqui que ele é muito, muito bom. E pra terminar, tem esse aqui que eu recebi. Tem um lencinho perfumado. Gente, vocês não estão entendendo o cheiro que é isso aqui. Esse aqui é um lançamento da Fragonard. Eu vou colocar a foto do frasco, né? Porque esse pedaço de papel com... Isso aqui não quer dizer nada. Gente, pensa no cheiro de flor de lis. Perfeito. Quem ama o cheiro da flor de lis, gente? Que cheiro bom. Esse perfume, assim, é maravilhoso. E Fragonard, né? Fragonard, gente, vai... Eles sabem muito fazer perfume. Mesmo quando é perfume fresco, perfume levinho, perfume floral. É um perfume que... Quando eu esfreguei isso aqui na minha pele... Isso aqui, né? Que veio nesse negócio. Eu esfreguei isso aqui e durou um tempão na minha pele, gente. Nem foi o perfume mesmo. Um lenço perfumado, papel e tal. E até hoje esse papel tá cheirando. Já tem, sei lá, cinco dias que ele tá assim. Tá seco. O papel já secou, mas tá o cheiro ainda. E ele... Maravilhoso. 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 Então, esse daqui ele tem como notas de saída Clementina, que é tangerina, né? Safrão, pimenta rosa. Então, ele tem uma saída bem refrescante, tá? Ele é muito gostoso esse perfume. Nossa, eu adorei. Como notas de centro, ele tem flor de lis. E lang-lang. O lang-lang é um não cinto. E neroli. E as notas de fundo, ele tem cedro e musk. Ele foi lançado agora, em 2017, né? Um lançamento que eu acabei de conhecer. E olha, pra quem é fã do cheiro de flor de lis, experimenta isso aqui. Isso aqui é uma bomba mesmo. E ele é muito refrescante, ele é muito gostoso, ele é muito elegante. O perfume... O cheiro de flor natural, o cheiro dele é bem realista. Muito, muito bom. Então, esse aqui é o Moon Liss. Tu sei que gemes. É uma nova linha, eles lançaram várias... Eles lançaram uma linha nova agora, a Fragonard. Então, vou colocar a foto do vidro, que é melhor. Acho mais evidente do que isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, vou terminando por aqui. Até a próxima. Bisu. Tchau.